Salve, galerinha! Eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo! Seu Luiz, tô sentindo que hoje eu vou ganhar isso aqui, hein? Mas é claro, rapaz. Um tempão parado, tô destreinado, né? É verdade. Tem um tempão que você não aparece pra jogar uma sinuquinha com a gente. Você tava andando por onde? Rapaz, eu tava na Paraíba. Fui lá ver minha mãezinha, né? Visitar a mãe é bom demais. Fala pra mim, como é que ela tá? Rapaz, ela é velhinha, né? Você tem uns 60, imagina ela. Mas eu tô preocupado, rapaz. Ué, seu Luiz, preocupado com o quê? Pô, eu tive um contratempo aqui, precisei vir às pressas. Ela ficou lá sozinha na fazenda. Eu não tive tempo de arrumar um caseiro. Ué, se o seu problema é esse, tá resolvido? Eu tenho uma pessoa pra te indicar. Quem? O meu primo, Severino Pinto com dois P. Severino Pinto com dois P? É, cabra macho. Ele é a potência do Nordeste. Mas por que dois P? Ele fala que é pra reforçar o Pinto, né? Mas, peraí, esse cara é de confiança? Seu Luiz, é da minha família, meu primo. Claro que é de confiança. Ó, ele é a pessoa certa pra cuidar bem da sua fazenda e da sua mãe. No bom sentido, é claro, né? Ué, é desse cara que eu tô precisando. Ué, é agora. Eu vou ligar pra ele, o senhor vai ver. Gente boa demais. Quer ver? Vai, do nada. Vai. Isso. Chita, papai. Agora é quarto dessa fase. O que é que meu primo quer, rapaz? Fala, primo. Aqui, me diz uma coisa. Você tá trabalhando? Não, tô não. Ô, então agora você tá. Arrumei um emprego pra você. Ó, ó, mas vou logo avisando, viu? Que se for pra trabalhar de graça, aí eu não quero não. Que trabalhar de graça? Você vai receber, ó. E vai receber bem. Ué, ah, não. Nesse caso aí, o que é que eu tenho que fazer, então? Você conhece aí onde fica a fazenda da dona Geralda? Oxi, eu sei sim. Eu não sei demais. Quem não conhece essa fazenda por aqui? Todo mundo fala dessa fazenda. Então, ó, eles estão precisando de um caseiro. E aí eu indiquei você. Eita, coisa boa. Beleza, primo. Olha só, eu vou passar aqui agora pro seu Luiz, que é o dono da fazenda. Você fala direitinho com ele que ele te explica tudo. Fala com ele, Suílio. Fala com ele. Fala aí, Severino. Tudo bem? Ô, seu Luiz, fala rápido aí, senão acaba o meu crédito, tá? Ô, Severino, eu tô precisando muito de um caseiro pra cuidar da minha fazenda e da minha mãe. Oxi, você tá falando que a pessoa certa, rapaz. Que o Severino pica com dois P, rapaz. Vem cá, quanto é que é o salário? Ó, o pagamento vai ser dois salários mínimos. Eita, que eu já gostei desse emprego, viu? Ô, Severino, presta atenção. Tudo que acontecer na fazenda, você tem que me informar, ok? Não, tá certo, tá certo. Você pode me ligar a qualquer hora. Não, pode ficar tranquilo, que eu conto tudo, não escondo nada. Então é isso. Vai pra fazenda agora, que você começa hoje. Tá certo, não, tá certo. Tá ótimo. Você vai começar agora. Vai lá na fazenda, procura minha mãe e diz que foi eu que te mandei, ok? Olha, se preocupe não, que eu tô indo agora e é lá, rapaz. Tá bom. Até mais, viu? Então, papai, emprego, dois salários mínimos pra ficar cuidando da fazenda lá. Bom demais. Oxi, não vai nem jogar agora. Eu vou logo lá na fazenda, rapaz. Me apresentar. Acredito, não. Sobou pra mim. Ele pediu pra ligar, pra informar qualquer coisa. Sobou pra mim, pra dar essa notícia ruim, mas eu vou ver se eu dou com jeitinho. Pediu pra ligar, vou ligar, né? Vou informar, porque eu sou um funcionário eficiente. E aí eu vou informar, né? Porque eu sou assim. Aqui. Alô, seu Luiz? Tudo bom? Aqui é o Severino Pinto, o caseiro aqui da sua fazenda. Como é que o senhor tá? Tudo bom? Ô, Severino, tudo bem? Aconteceu alguma coisa grave? Não, seu Luiz, nada não. Não é nada muito importante, não. Eu só queria avisar pro senhor que o seu papagaio morreu, viu? Meu papagaio? Aquele que cantava o hino do Flamengo? Sim, é esse mesmo. Poxa, que pena. Mas ele morreu de quê? Não, ele comeu a carne estragada, aí, ó, morreu. Carne estragada? Ah, mas quem deu carne estragada pra ele? Não, não. Ele comeu foi de um dos cavalos que tava morto aqui, ó. Que cavalo? Sim, sim. É, o seu cavalo puro sangue. É, ele morreu, é, é de cansar, sabe? Porque tava puxando a carroça de água. Puxando carroça de água? Que água? Ué, foi pra apagar o fogo daqui, ó. Fogo? Mas, Severino, fogo é onde? Ah, o fogo da sua casa. É porque tinha uma vela aqui, né? A vela caiu na cortina. E aí pegou fogo e incendiou tudo aqui, rapaz. Vela? Que vela, Severino? Nem casa tem luz elétrica. Não, seu Luiz. Foi uma das velas aqui do velório que tava acontecendo aqui. Velório? Não, seu Luiz. Sabe o que é o velório da sua mãe? É, sabe o que é? Porque, assim, ela foi tomar banho, aí ela deixou o sabonete cair. Aí ela não viu o sabonete, pisou no sabonete, escorregou, meteu a cabeça assim, ó, na quina da pia, quebou o pescoço assim, ó, e morreu. Ai, meu Deus! Alô? Alô, seu Luiz? Seu Luiz? Alô, seu Luiz? Seu Luiz? Ué? Oxi, rapaz. Será que eu devia ter falado com mais jeitinho ainda pra dar a notícia dele que a mãe dele morreu? Mas eu até fui jeitoso, fui enrolando ali pelas beiradas pra passar... Ih, rapaz. E se ele morrer, o que é que vai pagar o meu salário daqui? Será que eu não vou na crédito, não, que eu trabalhei de graça, não, rapaz. O velho pede pra eu informar as coisas, a gente informa, o velho inventa de passar mal. Eu não acredito nisso, não. E o meu dinheiro agora, como é que eu fico nessa história? Eu, hein, sei não. Eita, minha Nossa Senhora, olha! Que mulher linda da peula, rapaz. Que espetáculo, meu Deus do céu! Um dia ainda fica essa mulher. Eita, olha! Não é que ela deu um chãozinho pra mim? Eita, meu Deus do céu! Eita, ela tá vindo pra cá, olha! Eita! Sibirino! Tudo bom? Tudo bom, você sabe meu nome? Claro que eu sei seu nome! Não, é porque você passa aqui todos os dias e nem me nota, passa aqui, nem fala. Ah, rapaz, porque eu passo apressada, aí eu não tenho nem como olhar pro lado, mas tu sabe meu nome, né? É claro que eu sei, Francisca Clelia, Keyla. Ai, que bom, menina, eu tô tão agoniada. Que foi, mulher? Tô precisando de 300 reais, eu não faço só a mínima ideia de como eu vou conseguir. 300 reais, é? Exatamente, em caso de vida ou morte, tu não tem pra me prestar, não. 300 reais? 300 reais. Ô, Francisca Clelia, tem não, ó. Tô lisinha, mulher, tô com nem pau de sepa, mais lisa que pau de sepa. Tem certeza que tu não consegue esses 300 reais pra mim, Sibirino? Ah, tem não, tem não, tem como eu conseguir não, sabe? Tá difícil, né? Se eu conseguir 300 reais pra mim, eu te dava a minha chavazka. Oi, como é que é? É. Tu, se eu conseguir os 300 reais, tu dá a chavazka pra mim? Dava sim. Sério mesmo? Sério. Ah, então... 300 reais pela chavazka. 300 reais pela minha chavazka. É mesmo, é? É. 300 reais pela chavazka. Vamos fazer o seguinte? Ah. Né? É, eu vou tentar conseguir esse dinheiro. Sério? Sim, sim. De verdade? De verdade. Eu vou guardar a minha chavazka pra você. Isso, guarda. Então vamos fazer o seguinte, ó. Daqui a uns 10 minutinhos, tá? Eu te encontro lá na tua casa e eu levo o dinheiro e tu dá a chavazka pra mim. Taca, tá certo. Tá bom? Posso esperar você lá em casa? Pode, pode esperar que eu chego. Tem certeza? Absoluto, né? Tem o dinheiro mesmo? Não. Eu acho que eu tava esperando você. Não, é certeza, é certeza. Vai lá. Nem acredito que eu vou ficar com essa mulher, rapaz. Meu Deus do céu, rapaz. Eita, que chava. E agora? Como é que eu vou conseguir 300 contos, rapaz? Já sei. Vou pedir esse dinheiro emprestado agora, rapaz. Fala, Tião, meu grande amigo. Como é que tu tá? Tudo beleza, rapaz? Que saudade de tu. Escuta, Tião, me presta 300 contos. Não, pô. Não, eu sei que tu tá bem. Tu me já falou. 300 contos, pô. Eu te pago no final do comecinho do mês. É? Não, pô. É porque eu tô com um esqueminha aí, rapaz. Eu vou me dar bem agora. Aí eu te pago esses 300 contos, tá? Manda aí pra mim agora no Pix. É o meu número. Viu? Não, tá beleza. Tá beleza. Mais tarde, no final do começo do mês, eu acerto contigo. Tá bom, então. Valeu. Tu poupou tudo certinho agora. Agora é só ir lá e pegar a chavazica, rapaz. Oxê, tu vou lá agora. Menino, tu vinha assim mesmo, rapaz? Oi, Francisco Aquela. Conseguiu seu Pix? O quê? Tu tá brincando comigo? A pessoa se vira no Pix com dois P, rapaz. Oxê, consegui, viu? Tá no Pix, tá? Tá no Pix. Me fala aí teu Pix aí, que eu vou... É e-mail, bota e-mail. É e-mail, né? Tá, pode falar. Chavazca, ch, arroba, roda teu e-mail. Menino, a Chavazca tem até Pix, né? Claro que tem, né? Tá aqui, gente. 300, né? 300 reais. Pronto, confirmado, tá aqui, ó. Pronto, tudo certo. Tudo certinho, então. Agora você vai me dar a Chavazca, né? Entra aqui. Gente, 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 mano. Vamos, senhor. Então, eu vou me sentar aqui. Vamos começar aqui no sofá. Então, você tem que usar um pouquinho, que eu vou pra não descer a tua Chavazca, tá bom? Vai pra não descer a minha Chavazca. Isso, eu vou usar um pouquinho aqui na cozinha. Tá. Tá? Tá, tá bom. Eita, o Pompom, é incrível. Nossa, até ela vai dar a guaribada, dar a limpada da Chavazca, rapaz. Eita, que eu me deixei agora, rapaz. Eita, meu Deus, isso aí tá bom demais. Eita, que demora, rapaz. A minha Marinha, eu vou pegar a Chavazca até lá, rapaz. Olha, Siverina, eu amo muito essa faca. E eu vou dar ela pra você. Minha Chavazca. Como é que é? Minha Chavazca. Não, isso aqui... Isso aqui é uma faca. Todo saco, isso aqui é uma faca. Mas, Siverina, Chavazca quer dizer faca pra churrasco. Que mentira? Que mentira? Que mentira? Vai pesquisar no Google aqui. Olha aí, no Google. Que mentira? Oxi, que mentira é isso? Eita, Chavazca. Não é que é mesmo? E aí? Não, mas eu tava pensando que você ia me dar a Chavazca. Olha, calma, levanta, levanta, que eu não tenho nem paciência. Vai lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Oxi, mas como assim? Com a Chavazca. Como assim? Mas eu pensei que eu ia me dar a Chavazca. Não, mas não era essa Chavazca que eu tava falando não. Mas eu tava ali dizendo essa daí, Vaxelina. Mas você é porque eu queria que tu me dasse Chavazca. Chau, chau. Eu não acredito não, rapaz, que ela me passou a perna com essa história de Chavazca. Que ta faca, cara, rapaz. Traz esse real de uma faca. Me lasquei todinha, velho. Sabe de nada, inocente. Salve, galera. E aí, beleza? Curtiu o vídeo de hoje? Então comenta aqui embaixo o que foi que você achou que eu quero saber a tua opinião. Ó, eu vou ler e vou dar coraçãozinho em todos aqui. Então comenta aqui que eu quero saber e vai levar um coraçãozinho. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E você que é fã de verdade, fã de carteirinha aqui do nosso canal, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp e do Facebook pra dar aquela moral e fortalecer ainda mais o nosso canal. Beleza? Então, ó, fique aí com os erros de gravação. Oi, som. Oi, som. Atenção. Gravando. Se vir, não sei mesmo mesmo. Oi, Francisco Aqueira. Claro que eu vim, né? Você chamou e eu vim. Tu conseguiu o dinheiro? Oxe, eu consegui, rapaz. Tá no Pix aqui. Diz aí teu Pix. É o meu arroba. Eu tenho arroba? Não arroba não, meu e-mail. Teu e-mail é? É. É. Tá. Pessoal, grava, mano. Não acredito não que eu caí na perna, rapaz. Diz isso aí, rapaz. Eita chavascasinha, cara, rapaz. 500 reais. 500 não. Corta. Tá, pô, eu vou falar logo a vocês dois, vice. Esse e-mail eu peguei foi sete. Sério? Tu acredita nisso? Sete? Tô dizendo a você, rapaz. Só acaba de me tirar, não. Com pressão, homem. E se ele soubesse que eu peguei sete e meio? Sete e meio? Sim. Como assim sete e meio, velho? Sete moleque, o chosone e a outra era anãzinha. Ah, meu Deus do céu. Ah, não. Sete e meia, porra. Pelo amor de Deus. Você deu o que eu peguei foi dez. Dez? Foi. Dez juntando. O total, assim, era nove. Poxa. Só que a décima era uma véia de setenta anos. É tapeste. Olha, dinheiro. Ah, rapaz. Me emprestou o cartão. E aí? Deixa eu terminar a conversa aqui com o menino. Pois, termino. Me emprestou o cartão, fui um empréstimo de cinco mil. Eita. Isso foi investimento, porque com o cartão da véia você pode pegar o dobro depois. Exatamente. Vocês estão falando de que aí, ó? De mulher. De mulher? A gente está aqui vendo aqui quem pegou mais mulher, pô. Ah, pegou mais mulher, entendi. E tu, você pegou quanta? Eu só dessa vida não, pô. Então é melhor você se sair, porque pra ficar aqui, ó, tem que pegar mulher, velho. Tem que ser demorador. Ah, rapaz. Estou no seu cabraço. Faz um tempão que eu não pego mulher, não. Quanto tempo, mais ou menos? Ah, faz uns três anos aí que eu não pego mulher. Por quê? Isso tudo. Tu tá dando devagar, deixa eu ir. Eu parei dessa vida de cabaré. Eu parei, eu parei de beber. Não, porque quando vem, você tá costurando pra dentro. Não, eu tô costurando pra dentro, tá dentro lá. E faz essa vida mesmo. Eita mulher bonita da pela, rapaz. Olha, tu é doido. Quem é essa aí? Essa daí nem a novata, dona. Tá trabalhando agora aí. Sério? É capa de revista. Mas pra falar a verdade, eu vou logo dizendo. Não dá bola pra ninguém, vis. É difícil ela. Conversa, mano. Tu tá doido, ouvir? Aqui é beixa, né, seu menino? Oxe, uma mula daquela ali, eu pego fácil, fácil. Tu pega? Pega não, pega não. Eu tenho papo de derrubar avião. Pronto. Vamos apostar, então? Vamos. Bora. Vamos apostar quanto? Cem, cem. Cem? Tu não pega não, menino. Bora apostar também, esse menino. Não, não, não vou apostar não, porque eu não gosto desse negócio de apostar não. Não vou não. Bora. Bora apostar? Não, eu vou não, eu não vou apostar não, porque eu não gosto desse negócio de apostar não. Ó, cem, cem. Tá casado, né? Só pegamos nós três mesmo, já que ele não quer. É. Mas não vamos deixar na mão do Severino não, porque esse bicho é malo. É não. Vamos só mostrar, eu vou a bolada. Doido. Olha ela passando lá. Quem vai é eu, né? Tu vai? Rapaz, vai. Vai logo? É. Vai que a gente vai ficar assistindo tu aqui, leva o fora. E aí, gatinha, bom dia. Bom dia. Licença aqui, tá? Tá. É, você é nova aqui na região? Sim, sou. Nossa, você sabia que você é muito linda? Obrigada. Por nada. É, tem como você me passar o seu WhatsApp? Você quer o WhatsApp? Isso. É simples, só eu vou sair na Play Store do celular e baixar. Não, você não entendeu, é o seu número que eu quero. Meu querido, eu não quero passar o WhatsApp. Pra gente fazer amizade, gatinha. Sai daqui, senão vou ler pra polícia? Você é difícil, hein? O cara aí é mais abusado. É veíla, é veíla. Meu Deus do céu, a cara dele. Todo desolado, olha. Eu disse. Amei triste. Não foi na minha, meu filho. E aí, o que foi que aconteceu? Eu posso justificar primeiro, né? É, justifica. Tudo na vida tem a primeira vez, né? Exato. Isso é verdade. Aí hoje eu levei o primeiro fora da vida. Ah, pois não. Foi bom demais, olha. Vamos logo dividir essa daqui. É 50 pra mim, 50 pra tu, bora. Dividir? Não, não é apostor, agora vai outro. Vai outro? É. Bora, bora. Se vir, ele também entra na bocada, porra. Não, não vou não. Não gosto de aposta, não. Bora, rapaz. Não quer ser real pra tua, bora. Ficaba mais rico da paraíba, se amarrando. Tá, eu vou apostar também. Cadê? Mostra o dinheiro. Mostra. Tá desconfiando de mim, é? O que chido é essa cara de liso aí. Sem conta aqui que eu tenho, que eu enterar pra comprar o gás ali. Eu tô com dinheiro aqui, homem. Tá bom, pô. Tá apostado, né? Não, vamos segurar também. Se a gente tá segurando. Pronto, aí quem é que vai agora, então? Agora quem vai lá sou eu, Vici. Mas vem cá, quem conseguir leva o dinheiro de todo mundo. É, claro. Eu levo o bolão. Vai, eu vou lá, Vici. Vai. Vai. Mal sorte, pra não dizer boa sorte. Vai, o Mato 3. O Mato 3, sem conta, rapaz. Bom dia, bom dia. Bom dia. O que é que tu quer? Assim, eu quero teu número, danada. Só meu número? É. 37, 38. Assim, mas o DDD. DDD. Porque tem que ter, né? Porque, né? O D eu não tenho, não. Mas o TAP eu tenho? Eita gota. Vai, pira mais abusado. Se eu não dá aqui, vai. Se eu vou ligar pra polícia, vai. A menina que moçou pra dar uma gota. Mas é cada um que me aparece. A cara dele tá muito boa, não. Tá meio triste também, levou. Se eu levou fora também. Perdei. Não deu, não, o nome dela, não. Mas tem meio que insistir, não, sabe? Aí... Deu, não. Rapaz, rapaz, eu amo vocês, que a mulher é difícil. Rapaz, eu vou mostrar a vocês três que eu vou conseguir. Rapaz, vai. Eu quero ver. É difícil demais, Siverino, a mulher. Você tá doido, homem? Eu vou perder meus cem contos, rapaz. Não acredito nisso, não. Será que ele vai conseguir mesmo? Não sei, espero que não. Bora ver. Ai, ai. Meu Deus. Aqui só tem um desmantelado, viu? Bom dia. Bom dia. É, você poderia me dar seu telefone? Meu filho, mano, ele já quer me roubar, misericórdia. Socorro, socorro! Socorro, socorro! É, eu acho que, então, vamos deixar esse negócio de aposta pra lá, né? Não é gatinho disso. Você tem que ir também. Você vai. Vai, rapaz. Você tem que ir também. A aposta era pra ir todo mundo. Eu disse pra você, eu não gosto do negócio de aposta, não. Não, mas você, você que falou que tem que ir todo mundo. Mas pode cancelar e ninguém perde. Ninguém perde aqui. Não, não, não. Você tem que ir também. Vai, rapaz. Pois, pois tá. Eu, eu, eu vou, né? Então, segura aqui, meu telefone aí, viu? Que eu vou, eu vou lá. Tá, vai, rapaz. Se eu, se eu conseguir, eu levo o dinheiro todo mundo aí. É, se eu conseguir, tu vai ganhar a bolada todinha. Tá bom, então. Eu vou, eu vou lá. Vai, 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 vai. Boa sorte. Isso aí é que vai perder. Sai, vai cair. Ela danada, mano. Ela não deu pra nós, imagina pra ele. Moça, moça, pelo amor de Deus, moça. Me ajuda. Tu acredita que eu acabei de se assaltar, vai me roubar meu celular. Ah, não, vem mariar que tem muito ladrão, viu? Pois é, tá muito perigoso. Vem cá, tu não pode aí, por favor, ligar pro meu patrão, não, pra poder avisar, senão eu vou perder meu emprego. Nossa senhora. Liga, liga, meu Deus, coitadinho. Qual é o número? Bota aqui? Não, liga, liga você aí que eu tô muito nervoso. É, o nove, oito, 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 oito. Terminou? Sim, sim, sim. Fica aí. Tá, vou ligar aqui. Poxa, tá tocando Poxa, será que Conseguiu, véi Porra que é ela que tá ligando, né Meu amigo Eu acho que é mesmo, ele tá com Poxa, tá chamando, mas ninguém tá atendendo não Tem certeza? Tenho Ah, então vamos fazer o seguinte, moça Eu vou lá então, correndo Eu vou correndo lá e vou avisar pro meu patrão, senão eu vou perder meu emprego Não, nem se preocupe, eu tô com meu carro ali Eu dou um carona pra você Então eu vou aceitar sim, muito obrigado, viu Mas tu deixa só eu avisar ali pros meus amigos Porque aí eles vão ficar preocupados Eu volto já, tá, peraí Pela cara desse, será que conseguiu Bora, Binho E essa alegria toda, foi o quê? Ganhei a aposta, não é não? Foi ela mesmo que tava ligando Ligou já aqui, ganhei o número dela aí Passa o dinheiro pra cá, bora E agora? Agora perdeu, né, perdeu, eu passo aqui, dá meu celular pra cá Dá o dinheiro pra cá Nem como eu dar só 50 reais Não, o negócio foi sem, não foi? Eu posso pagar amanhã? Não, o negócio pagar amanhã o quê, rapaz? Foi sem, conta pra cá, passa pra cá aqui Oxi, rapaz Mas vem que é difícil Pois é, né? Mas vocês quis incentivar ele ir, né? É, eu não queria apostar, mas vocês quis E aí, Sibirino, vamos? Vamos, vamos sim, vamos sim Eu tava pensando na gente fazer um lanchinho, machado, é o que tu acha? Ah, eu gostei da ideia, é um lanchinho, machado Ei, tchau Que o Bill vai simbora Eita, mania Pô, rapaz, isso é real, eu ia comprar de água A gente tá precisando, olha E aí? A gente tá precisando de umas aulinhas mesmo com eles É mesmo, mano Fala essa verdade Porque nós, ó O meme no papel Sabe de nada, eu sei Let's go